Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Gente, vamos fazer as atividades hoje da página 53 até a página 60 do caderno do aluno Aprender Sempre, volume 3 da primeira série do Ensino Médio. Vamos lá então, gente? Pessoal, começando então nossa correção, a gente vai aqui para a aula 5 e 6, que fala da soma dos ângulos externos e internos de um polígono. E os objetivos são calcular a soma dos ângulos externos de um polígono convexo e calcular a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Tá? Então, dos ângulos externos e internos. Então, na aula anterior, você mediu o valor de todos os ângulos externos dos polígonos dados. Agora, complete a tabela a seguir. Então, lembra quem me acompanhou? Então, eu tenho aí, primeiro polígono, eu tenho um triângulo equilátero. Tá? O triângulo equilátero tem ângulo externo de 120 graus. Tá? Enquanto o ângulo interno é de 60. A quantidade de ângulos externos, quantos ângulos externos ele tem? Três, porque o triângulo equilátero, triângulo, né, tem três ângulos. E qual que é a soma dos ângulos externos? É só a gente fazer três vezes 120. Mais fácil, né, gente? Que vai dar 360 graus. Agora, eu tenho um quadrado. E o quadrado tem quatro ângulos. Então, ele tem quatro ângulos externos também. E a soma vai ser quatro vezes 90. Porque a gente viu que o ângulo externo mede 91 quadrado. Então, vai dar 360 graus. Olha só. Vai observando aí. Agora, no pentágono, a gente percebeu que o pentágono tem, né, cinco lados, gente. Então, eu tenho cinco ângulos. Então, eu vou ter cinco vezes 72 graus. Que vai dar quanto? Cinco vezes sete, 35. Então, vai dar 350. 360 graus também. Olha lá. E o hexágono tem seis lados e seis ângulos. Então, aqui é seis. E a soma vai dar seis vezes 60, que é igual a 360. Então, o que a gente conclui? Que a soma dos ângulos externos de um polígono sempre será 360 graus. Tá certo, gente? Agora, na B, você observou que a soma de todos os ângulos externos desses polígonos regulares sempre será igual a 360? Sim, né, gente? Observamos isso. Sabendo disso, vamos agora verificar se isso também se aplica para polígonos irregulares. Ou seja, que não tem lados de mesma medida. Observe, então, o triângulo a seguir e que ocule a soma dos seus ângulos externos. Então, ele nos deu aqui os ângulos, alguns ângulos deles, tá? Como a gente sabe que esses ângulos aqui, ó, eles são chamados de suplementares. Ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Para a gente descobrir o que está faltando, é só ver quanto falta para 180. Então, aqui falta 104 graus, tá? Esse aqui, ó, 57 para 180, vai faltar quanto, gente? Vai faltar 133 graus. Pode reparar. Não, né, gente? 123, né? Espera aí. Para quem está com dúvida, a gente pega aqui, ó, 180 menos 57. Olha lá, 123, tá? E o outro é 19, então é 180 menos 19. Vai dar, opa, 161. Olha lá, 161, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se a soma realmente vai dar. Então, vamos lá, vamos somar 76 graus, que é um ângulo externo, que é esse aqui, ó. Mais 123, mais 161. Vamos ver se essa soma vai dar 360? Então, vamos lá, ó. 76 mais 123 mais 161. Exatamente 360 graus. Então, percebam que também, em polígonos irregulares, ou seja, que não tem lados de mesma medida, a soma dos ângulos externos também será de 360 graus. Então, é isso que é a conclusão. que em qualquer polígono... A soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Tá certinho? Gente, dois. Para esta atividade, você deverá seguir os seguintes passos. Primeiro, numa folha avulsa, desenhe um triângulo qualquer, destacando com cores os três ângulos internos, podendo ser do tamanho que você quiser. Exemplo, ele desenhou vários tipos de triângulo. Tá? Então, você vai pintar aí os três ângulos. Então, eu vou, por exemplo, vou pegar um desses triângulos e vou pintar um ângulo aqui, o outro aqui e o outro aqui. Olha lá. Poderia ser assim. Divida seu triângulo de forma que cada ângulo destacado permaneça em uma parte diferente. Recorte o triângulo em três partes conforme a linha interna que você traçou. E depois, junte as partes unindo os ângulos destacados conforme figura. Então, você vai recortar, ó, eu vou mostrar para vocês, vocês vão recortar os ângulos desse jeito, ó, com uma tesoura. E aí, você vai juntar as três pontas desta maneira. Vocês vão perceber o quê? Que os três ângulos juntos formou a meia volta, ou seja, somou 180 graus, tá? Então, olha lá, qual foi a medida do ângulo que você encontrou após a junção dos três ângulos internos? Você vai colocar aqui, ó, 180 graus. Tá bom? Deixa eu até arrumar aqui, ó, mais bonitinho, peraí. Letra C. Confira com os colegas qual foi encontrado. Então, olha só. Sempre, né, todos encontraram 180. Então, todos irão encontrar, todos encontraram. Isso é uma lei, né, da matemática. 180 graus. Letra D. Desta forma, podemos generalizar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus? 180 graus, aliás? Sim. Aí, você pode me falar assim, ai, professor, mas como que eu vou ver com um colega? Pessoal, nós estamos em isolamento, mas nós não estamos sem comunicação. Você pode conversar, mandar um WhatsApp para um colega seu. Você fez a letra C da tal? Controu 180 também? Sim, olha que legal. Pronto. Tá bom? Então, pessoal, na três, façamos o mesmo com os quadriláteros. Vamos lá, mesma coisa. Nós vamos pegar, desenhar qualquer quadrilátero que está aqui de exemplo. Ah, vamos desenhar um retângulo mesmo? Então, eu vou pintar aqui as quatro cores, ó. Ó, retângulo, né? Tá em rectângulo aqui, tá escrito em português de Portugal. Ó, opa, não, já pintei de azul. Pinta os quatro cantos. Tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, amarelo, ó. Aí. Pintou os quatro cantos? Você vai fazer o quê? Vai uni-los. Gente, perceba aqui, ó. Na união dos quatro, o que que formou? Uma circunferência. E a gente sabe que a circunferência mede 360 graus, a volta completa. Tá bom? Então, olha lá. Qual foi a medida do ângulo que você encontrou após a junção dos ângulos internos do seu quadrilátero? Então, em qualquer quadrilátero que você escolher, vai dar 360 graus. Confira que eles, né, que os colegas na letra C encontrarem. Qual conclusão você consegue chegar? Agora, todas iguais, todas encontraram 360 graus. Desta forma, podemos generalizar que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus? Sim. Tá? Letra E. Você percebeu que existe uma relação entre o número de lados de um polígono e a soma de seus ângulos internos? Sabendo disso, completa a tabela a seguir. Sim, né, gente? O número de lados influencia. Então, olha lá. O triângulo tem três lados, tá? E, vamos montar aqui a cor, ó. Olha só. Se eu fizer N menos 2, N é o número de lados. N menos 2 é 1. Então, olha lá. Pega o N menos 2 e faz vezes 180. Então, aqui vai ser 1 vezes 180. Então, vai dar 180. O quadrilátero tem quatro lados. Então, eu vou fazer 4 menos 2, que vai dar 2. Então, vai dar 2 vezes 180, 360. Olha que interessante. O próximo, o pentágono tem cinco lados. Vamos aumentar. Aumentar e diminuir a caneta. 5 menos 2 vai dar 3. Ou seja, 3 vezes 180, que vai dar 540. O hexágono tem seis lados. 6 menos 2 vai dar 4. 4 vezes 180 dá 720. Ó, quer duvidar? Então, vamos lá. 4 vezes 180. 720. O heptágono tem sete lados. 7 menos 2 vai dar 5. Então, aqui eu faço 5 vezes 180, que vai dar 900. Vocês estão percebendo que, com isso, eu estou descobrindo a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Então, olha lá. Quanto que mede os ângulos internos somados de um octógono? O octógono tem oito lados. Eu faço 8 menos 2, que vai dar 6. Depois, 6 vezes 180, que vai dar 1080. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono é igual a 1080 graus. Agora, na F, construa uma equação para expressar, de forma geral, a soma dos ângulos internos, né? O SI, em função dos números de lados do polígono. Então, perceberam que é só fazer n menos 2 vezes 180? Essa é a fórmula geral. Olha lá. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a n menos 2 vezes 180, sendo n o número de lados. Tá bom? Aí, você pode pôr aqui, ó. N número de lados. Próximo. 4. Num polígono apresentado na figura, o ângulo D mede. Então, ele quer saber quanto mede o ângulo D. Então, gente, eu tenho que polígono aqui, ó? Eu tenho 1, 2... Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Eu tenho um pentágono. Então, eu vou fazer usar a fórmula, ó. N menos 2 vezes 180, tá? É um pentágono, então eu vou fazer 5 menos 2 vezes 180, que vai dar 3 vezes 180, que é igual a 540 graus. Então, a soma dos ângulos aqui vai ter que dar 540. Então, eu já achei. Pra gente descobrir o valor de D, o D vai ser igual a 540, que é o total, menos 130, que é um dos ângulos, menos o outro 130, opa, menos 110, menos 110. O que que a gente faz? Vamos somar os números negativos aqui, ó. Olha lá. 130 com 130, 260. 110 com 110, 220. 260 mais 220. Ó, 480. Então, vai ficar 540 menos 480, que vai dar quanto, gente? 480 pra 500 é 20, com 40, 60. Então, vai dar 60 graus. Então, o ângulo D mede 60 graus, tá certo? Agora, vamos pra aula 7 e 8, que é a resolução de itens. Então, o objetivo é identificar, reconhecer e interpretar situações que envolvam ângulos internos e externos de um determinado polígono. Analisar e resolver itens que envolvam cálculos de ângulos internos e externos de um polígono. Vamos lá. Número 1. Responda o item 1. A soma dos ângulos internos de um polígono regular de 6 lados é 720 graus. É uma afirmação. Desta forma, qual é a medida de cada um de seus ângulos? Então, olha lá. Ele fala que eu destaco pra vocês que ele tá falando que é um polígono regular. Polígono regular tem os lados iguais, ou seja, de mesma medida. Se é um polígono de 6 lados, é só eu pegar, dividir aqui, ó. A gente vai pensar aqui, ó. N menos 2, olha lá. É igual, vezes 180, é a fórmula, né? É igual à soma, que no caso aqui vai dar 720, tá? O N não é 6? Então, vai falar 6 menos 2, vezes 180, é igual a 720. Faz a subtração aqui e vai dar 4. 4 vezes 180 é igual a 720. Olha lá. Bateu, gente. Vamos ver se bateu. 4 vezes 180, 720. 720. Então, isso aqui é verdade. Então, provamos que é verdade, tá? Verdade. Ah, tá bom, professor. Como que eu acho, então? Já que é regular, a gente vai dividir 720 por 6. Então, a gente vai pegar aqui o 7, ó. Uma vezes 7. Uma vezes 6, 6. Para 7 sobrar 1, abaixo 2. 12 é 6, 12. Para 12, 0. Abaixo um 0, 0 na chapa. Gente, então a resposta é a letra C. Cada ângulo interno mede 120 graus. Tá certo? Nem precisava, ó. Quer ver? Vou comentar isso aqui, ó. Nem precisava disso. Só fiz para mostrar que a fórmula dá certo. Era só dividir por 6 mesmo. 2. Responda aos itens 1 e 2. Considera polígono regular abaixo. Então, eu tenho um polígono aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tá? Então, ela é regular e os lados são iguais. Então, escreve aqui, ó. Lados iguais. Ou seja, de mesma medida. Qual a medida dos lados... Aliás, qual a medida da soma dos ângulos internos desse novo polígono? Gente, se ele tem 6 lados, né? 1, 2, 3, 6 lados. É só aplicar a fórmula. E eu já até sei a resposta, porque a gente acabou de fazer a conta. Então, é n menos 2 vezes 180. n é 6, 6 menos 2, vezes 180, é igual a 4 vezes 180, que é igual a 720 graus. Letra A. 2. Maria fez um ladrilhamento com um polígono regular, que possui a medida do ângulo externo igual a 40 graus. Então, vamos lá. Polígono regular. Vamos lá. Esse polígono é formado por quantos lados? Então, ele nos deu o ângulo externo. Lembra que o ângulo externo e o ângulo interno são suplementares. A gente já viu isso aí, ó. Eu vou escrever aqui. Ângulo externo... ...interno... ...são suplementares. Ou seja, a soma dá 180 graus. Se o externo mede 40, o interno mede... Vamos lá. Então, o ângulo interno... Vamos colocar aqui, ó. Vai ser igual a 180 menos 40. Então, o ângulo interno mede 140 graus. Tá. Já sei a medida de um ângulo interno. Tá bom. Eu sei. Se é um polígono regular... Vamos lá, então. Vamos descobrir? Vamos pensar aqui. A gente não sabe o número de lados. A gente vai ter que aplicar aí... ...uma estratégia pra gente descobrir. Tá? Então, olha só, gente. Vamos pensar assim, ó. Eu sei que a soma dos ângulos... Eu tô colocando as informações pra gente processando, tá? Soma dos ângulos externos de qualquer polígono... ...é igual a 360 graus. Concorda? Então, esse polígono aqui do exercício aqui, da Maria, que ela ladrilhou... ...se eu somar os ângulos externos... ...eu vou encontrar esses 360 graus também. Então, olha lá. 40 vezes X, que é o valor do ângulo externo, tem que dar 360. Então, se eu dividir 360 graus por 40 graus... ...eu vou encontrar 9. Ou seja, o polígono tem 9 ângulos externos. Ou seja, ele acaba tendo 9 lados. Olha que legal. Então, é a alternativa B. É um polígono com 9 lados. ...lados, tá bom? Gente, 3. Olha lá. Estamos finalizando aí nossa correção. Respondo ao item 1. Unifesto 2003. Pentágonos regulares, congruentes, podem ser conectados lado a lado... ...formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacada na figura a seguir. Olha que legal. Eu conoquei pentágonos e eles formaram uma estrela de 5 pontas. Nessas condições, o ângulo θ, né? Esse ângulo aqui, ó... ...mede quanto? Vamos lá, gente. Vamos pensar, então? Pessoal, pra gente descobrir isso daí... ...a gente vai ter que fazer o seguinte. Então, gente, repare comigo, ó... ...que se você olhar aqui, ó... ...eu vou marcar que eu tenho um ângulo interno aqui... ...pera aí, deixa eu diminuir aqui, ó... ...eu tenho um ângulo interno aqui... ...do pentágono, regular... ...eu tenho outro ângulo interno aqui... ...e aqui eu tenho um outro, o terceiro. Então, eu tenho três ângulos internos. Vocês perceberam, gente, que se eu fizer isso aqui, vira o círculo, a circunferência... ...que tem 360 graus? Ou seja, gente, isso daqui... ...a medida desse ângulo aqui, ó... ...é a soma, né? Pra gente descobrir a medida dele, a gente vai ter que fazer 360 graus... ...menos três vezes a medida aí do ângulo interno do pentágono. Três vezes a medida... ...vamos colocar aqui... ...do ângulo... ...interno... ...do pentágono, tá? Vamos descobrir, então... ...a gente já sabe que o ângulo interno do pentágono... ...a gente não precisa decorar. Como é um pentágono, então a gente escreve aqui, ó... ...pentágono, cinco lados. Pra gente descobrir a soma dos ângulos internos, a gente faz assim, ó... ...n menos dois... ...vêses 180. Então, é cinco, né? Cinco menos dois... ...vêses 180. Vai ficar três vezes 180. Deixa eu colocar o grau aqui... ...que vai dar... ...quinhentos e quarenta graus. Pra gente descobrir quanto mede cada ângulo... ...cada ângulo... ...mede. A gente vai dividir quinhentos e quarenta por cinco. Porque são cinco ângulos. Olha lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, olha lá. Dividindo vai dar... ...quê vê, ó... ...quinhentos e quarenta dividido por cinco. Cento e oito, gente. Então, cada ângulo mede cento... ...opa, cento e oito graus. Então, vamos pegar... ...vamos guardar essa informação aqui. Isso aqui, né? Já calculando pra descobrir cada ângulo interno. Pra gente descobrir o ângulo da estrela ali... ...a gente precisa fazer isso aqui, ó. Então, vai ficar trezentos e sessenta graus... ...menos três... ...opa... ...três vezes cento e oito. Que vai dar trezentos e sessenta graus... ...menos... ...olha lá. Vamos fazer aqui, ó. ...cento e oito vezes três, né? Trezentos e vinte e quatro. Então, vai dar quanto, gente? Vai dar... ...que vê, vai dar... ...ó... ...trinta e seis. Pronto. Achamos o ângulo ali da estrela. Trinta e seis graus. Alternativa C. Tá vendo? Pessoal, agora quatro. Responda o item um. João desenhou um polígono regular de oito lados. Então, ela tem oito lados, é um octógono. A soma dos ângulos internos do octógono regular é... Gente, é só você tem lá. Você tem oito lados, então o N vale oito. Então, aplica a fórmula N menos dois vezes cento e oitenta. Então, fazendo aí, vai ficar aqui o oito menos dois vezes cento e oitenta. Que vai dar seis vezes cento e oitenta, que vai dar mil e oitenta graus. ...alternativa A. Tá bom, gente? Pessoal, viram aí? Olha lá. Falta o quê? Falta mais um. Falta, né? O cinco. Responda aos itens um e dois. A figura abaixo representa um triângulo retângulo. Então, eu tenho... Se eu tenho um triângulo retângulo, reparem comigo, ó. Aqui mede noventa, aqui mede trinta. Noventa com trinta já dá cento e vinte. Para descobrir o y... Então, olha lá. Noventa mais trinta, cento e vinte. O y vai ser igual à soma dos três ângulos, né, gente? A gente já verificou que a soma em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos, dá sempre cento e vinte. Pra achar o y, é só você fazer cento e o oitenta menos cento e vinte, que é igual a sessenta graus. Então, o y aqui vale sessenta. Pra achar x, é simples. Lembra que eu falei que esses dois ângulos aqui, o interno e o externo, eles são suplementares? Ou seja, a soma dos dois tem que dar cento e oitenta? Então, vamos lá, ó. Vamos lá. x mais y é igual a cento e oitenta. x eu não sei. y eu sei que vale sessenta. Olha lá, substitui. Passa o sessenta pro lado de lá, subtraindo. x é igual a cento e oitenta menos sessenta, que é igual a cento e vinte graus. Tá certo? Então, ele pergunta, após analisar o triângulo, pode concluir que os valores dos ângulos x e y são, respectivamente, cento e vinte e sessenta graus. Alternativa D. Tá certo? Dois. Saep, dois mil e três modificado. O polígono desenhado abaixo é um quadrilátero. Então, olha lá. Quadrilátero, a gente lembra que os ângulos somados tem que dar trezentos e sessenta graus, os ângulos internos. A medida do menor ângulo desse quadrilátero é o menor ângulo. Eu vi aqui que eu tenho um ângulo de noventa graus. Ótimo. Então, vamos lá. Somando x mais vinte e oito graus, mais x mais sete graus, mais x menos cinco graus, mais noventa graus, tem que dar trezentos e sessenta graus. Vamos somar todos os x? X com x com x, três x. Aí, eu somo. Vinte e oito com sete dá trinta e cinco. Menos cinco dá trinta. Então, vai dar mais trinta. Eu somei os ângulos que estão dentro do parênteses. Mais noventa é igual a trezentos e sessenta graus. Trinta com noventa vai dar cento e vinte. Tá? Olha lá. Passo cento e vinte para o lado de lá, subtraindo. Trezentos e sessenta menos cento e vinte. Então, três x é igual a duzentos e quarenta graus. Passo três dividindo. Duzentos e quarenta dividido por três. x é igual a oitenta graus. Eu achei o valor de x. Então, vamos lá. Eu tenho que esse ângulo aqui é x menos cinco. Ou seja, oitenta menos cinco que é setenta e cinco. Eu achei esse aqui que é x mais vinte e oito. Ou seja, oitenta mais vinte e oito vai dar cento e oito. E o outro é x mais sete que vai dar oitenta e sete. Então, o menor ângulo, qual é? É o h, que mede setenta e cinco graus. Então, olha lá. A medida do menor ângulo é um valor maior que noventa graus. Vamos começar de baixo, ó. É um valor maior que noventa? Não. Um ângulo reto? Não. Um valor divisível por cinco? Sim, né, gente? Setenta e cinco é divisível por cinco. Mas vamos verificar os outros. B, um número múltiplo de quatro? Não. Setenta e cinco não é múltiplo de quatro. Uma medida entre vinte e quarenta e cinco? Não. Então, é a letra C. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Então, gente, ó. Acabamos. Tá bom? Não esqueçam. Deixem o like. Tá certo? Se inscrevam no canal e ativem o sininho para as novas notificações. Deixem seu comentário aí, pessoal. Até mais, galera. Valeu. Tchau.